O Museu do Ovo O Museu do Ovo Saímos do Museu do Ovo Temos uma igreja Olha para os bordados da parede Olha para isso E olha muito bonita Isso é que é ortodoxo? O que é que é isso? Isso é ortodoxo Atravessando mais um vilarejo É Aqui a terrinha do Museu do Ovo E essa também é ortodoxa Isso é quase uma igreja para cada um É muita igreja aqui E lá na frente tem outra Aquela ali já não é ortodoxa Essa aqui deve ser Outra Religial, mas não é ortodoxa E também não parece católica Ou será? Acho que é Porque as igrejas protestantes Não tem cruz Pode até ser uma ortodoxa Olha esse verde bonito aí Olha esse verde bonito aí Da montanha Olha E olha as estradas da Roménia Olha, olha Paisagens bonitas Paisagens bonitas Muito bonitas E vamos E vamos atravessar mais um vilarejo Também não sei o nome É Aqui no norte da Roménia Aqui no norte da Roménia Olha eu gosto muito de tomar tudo Achei legal as estradas São mais típicas São mais típicas, não é? É É diferente É que elas são mais difíceis até É outro estado, outra região Estantes eram Pequenos países Estantes Vai ser uma cidade maior Tem um supermercado grande Esse cara que vai de saias pretas Deve ser o patrocinado da terra Que é um museu Que é um museu Que é um museu de julemusium Qualquer coisa Será que eu não vou me empujar para as igrejas Olha que linda essa igreja aqui ó Vamos lá. Não sei como que é a Suíça, mas... É muito parecido com isto. Exato. Vai dar a impressão... A Suíça é muito parecido com isto. As casinhas com esses tetos inclinados... E estes vales, este verde... Uma casinha toda decorada com duas vacas. 35 e 1960 desde a casa. As casas todas muito bem trabalhadas. Mas está tudo bordado. Não, tem umas consideradas de madeira que eu sei que eles conseguem entender. A madeira toda vazada. O Rio, aqui ao lado da estrada. Tem mais casas, mais paisagens, mais montagens. Olha esta entrada. Toda trabalhada também. Que é terra dos mosteiros e das igrejas. Olha essa aí também. Madeira. Essa é madeira. Carly Baba. Carly Baba. Vamos atravessar a aldeia de Carly Baba. Tem um ar cheio de flores. Tem... Meia dúzia de casas. E pronto. Acabou a aldeia. Tem mais além. Carly Baba. A casa é bonita. O que eu não gostei foi da escada para ir para casa. E ainda tem neve lá em cima. Ainda tem neve. Olha as pistas de esquio. Olha olha那麼 legal. Olha o asylum cheio de um segredinho. Acabamos de entrar na província de Maramures Ou no estado, como é que os senhores dividem isto Gente patriota, as bandeirinhas são A cor da bandeira deles Ficou amarelo e vermelho Bom dia Bom dia Ora bem, já estamos hoje num parque Tivemos dois dias sem parque Dois dias no centro de Espejau Pimico Agora já estamos tudo confortáveis Ontem chegamos aqui ao parque Final do dia Estamos na Saranta Saranta é a localidade onde tem o tal famoso Cemitério Feliz E nós viemos aqui de propósito para ver o cemitério feliz O Tony queria ver o cemitério feliz Para saber que realmente há pessoas que morrem e ficam felizes Deve ser, não é? É, eu quero levar lá para o Paderno E lá para Cabralha também Então chegamos aqui Estacionamos o parque, é muito bom E é um parque que tem logo ali, a 50 metros, um viver de trutas Pena que eu não trouxe a cana de pesca Se não tiver, ia à pesca Então, ver se consigo mostrar na câmera Estrutas Olha aí Estrutas Aqui tem mais estrutas E elas vêm até aqui, como viram Precisamente, para habituadas e para mandar comer Mas o parque também tem um restaurante muito bom Nós hoje tomamos o café da manhã lá Paguei 8 euros por pessoa Acho que é um restaurante e um hotel, não é? E, inclusive, nós já estávamos com a roupa para lavar Havia praticamente um mês Então já deixamos lá no hotel elas lavam E agora vamos pegar as bikes e vamos Para visitar a localidade e ver o tal famoso cemitério Nós estamos neste momento em linha reta A 1.700 metros da Ucrânia Tanto que a minha antena satélite Quando se ligou Ligou informando que estava na Ucrânia Então já me disse para ter cuidado Para não ligar a antena próxima a pessoas Não ligar a antena próxima a não sei o quê Não sei o quê Uma série de informações, de avisos Quando eles não acertaram Que eu ainda estou na Romero E não vou à Ucrânia porque eles não deixam passar Então ia, ia, ia Ia lá ver as bombas E os mísseis Ia sozinha E então, ah, além disso aqui o parque tem também ali Mesmo aqui à frente Tem aí um riacho Aí assim Está passando a água, estão a ouvir o barulhinho de água Passa aqui Já eu tirei um balde para lavar as bikes Então É cheio de condições Os banheiros são muito bons Todas as condições Vamos ficar aqui pelo menos uns 3 dias Para carregar baterias Arrumar as coisas Arrumar Lavar a roupa Porque daqui vamos sair para a Hungria Eslováquia, Polónia E vamos começar a subir Bom, agora vamos lá Visitar a cidadezinha Que parece que é interessante E ver se eu consigo traduzir o que está escrito Nas placas das tumbas Porque acho que é isso Você não, o telefone, né? Pois, é o conseguir traduzir com o telefone Eu não Não falo do comendo E então vamos lá ver o cemitério Vá, até já Estamos na estrada A Abigail Como sempre está atrasada lá Aqui tem O restaurante Do parque O é muito bonito Serve truta fresca Mais tarde a gente vai comer E pronto Lá vamos nós Na bicicleta A Abigail Está lá atrás Mãe Santíssima Que esta mulher é uma coisa Olha a Abigail Parece uma atleta E lá vamos nós Dois jovens Eu sou um jovem Ela nem por isso Olha aí esta fundação Olha, olha Isso é o que nós vimos lá Olha, isso é um camping É um camping também E está esta fundação aqui Que é Feita Que nós vimos lá Naquela Vila Museu Lá em Bucareste Vem um carro aí Está toda bordada aí Acho que eles aqui São todos os artistas Reparem nesse portão Aí à frente É característico Desta região Da Romênia Estes portões Há uns muito bem Trabalhados Teto todo Trabalhado Todo colorido Portão típico Olha Aí estão a ver Esse portão Esse Todo trabalhado Todo Madeira Trabalhada Mas isso não lembra lá O Japão Lembra, não lembra Eu ainda não fui ao Japão Não, mas a gente É no filme que você já assiste Olha essa casa aí também E esta aqui também Estamos chegando ao cemitério feliz Bom, temos aí o cemitério feliz O famoso cemitério feliz Agora vamos ver Ah, agora vamos descer Vamos, descer, vamos descer Vamos descer da bicicleta Vamos ver o que é que o povo inventou Para não deixar os mortos sozinhos Ora bem Começamos pela bilheteira Se paga 20 leis 10 para a pessoa Dá 2 euros para a pessoa Vai ver Aqui os mortos Até pagam por visitar Por isso é que é o cemitério alegre Ah, e o pessoal continua trabalhando Onde é que ele está no trator Esse aqui está no escritório Olha, era o que é que eles faziam E então o cemitério alegre Está na região de Transilvânia Em Sapanta Foi criado em 1935 Um artista local Nome Stanlon Patras O que é que torna este cemitério especial? São as cores e as inscrições Que descrevem a vida das pessoas Em vez de simplesmente mostrar os seus nomes E datas de nascimento e de morte As inscrições são feitas à mão Pelo sobrinho de Patras Jonas Stan Patras Que lhe continua a tradução Após a morte do tio Agora Vamos firmar o cemitério E eu vou tentar ver se eu Consigo aqui com o Google Ah, e cada um tem seu jardim Você viu? Claro, cada um tem o seu jardim Cada um tem a sua Esta era a tratorista Aquela era a linha d'or Vamos ler esta daqui Que é de um lado Era a ticelã Esta era uma ticelã A vetiar E tem inscrições de um lado e do outro Ele morreu em 1960 Pois é Uns tem jardim Mas os outros tem erva Agora a igreja também é espetacular Muito bonita Linda Linda Não é bonita É linda Teto todo colorido Este foi plantado há pouco tempo Que ainda não tem lápida Esse era um Um escrivão Ora, aqui está este Aqui é o descanso Isto é o uésbio no mundo Quando aprendi Muitos livros aprendi E na faculdade cheguei Onde estou E a gente é premiado Serviços acabei Conselhos de Bahia Eu trabalhei no design De Barra Orteia Farada E a levei aqui Para O lugar da vida Não sei quantos Também traduzido O Google traduziu assim Meio desito Esse aqui é um serrador Serra dele Tem igreja toda pintada Também Olha a quantidade de gente Que já tem aqui É um dia de semana E é de manhã ainda É um dia de semana E ainda é de manhã É mosaico Tudo é mosaico Olha em cima ali Olha que lindo Aquele mosaico É que eles aprenderam Com os romanos Vamos ver a igreja Meu Deus Olha para esta igreja Olha que espetáculo Está melhor do que a dos irmãos E aí amiga Já sabe para que Que são aquelas cadeiras Ainda não É para sentar Mas eu vou pesquisar Porque eu acho interessante É de um lado E do outro Tem essas cadeiras Com esses tapetinhos vermelhos Com essas almofadinhas vermelhas É para não fazer doer a bunda Também pode ser E os candelados Qual é o sentido desses candelados Todas têm esses candelados É para iluminar Olha a acústica desse lugar Gente olha o teto Que espetáculo Convenhamos que isto não Não são igrejas São praticamente obras de arte Sim Verdade São obras de arte Agora A água benta aqui É para beber Não é para Não é para bezer Se eles me dessem isso lá Na católica O povo ia lá Pelo menos pela água E isso aqui é para beber Diga aí ele vai beber Claro Água benta Tem mais a que fazer isso mesmo Beber bastante água benta Ela leu na internet Quer beber um copo d'água Tira duas rugas Tu é um palhaço Depois tem velas para os vivos E velas para os mortos Os vivos tem mais velas acesas Que os mortos Isso Ele está ali Com aquela faixazinha Deve ter sido cá O governador cá do sítio Tem a madeira Para fazer Os lápidos E temos a igreja Estão fazendo um Estão fazendo um Agora vamos lá Fazer um passeizinho Aqui pelas ruas De Saranto Sapanta Estão fazendo um Bicicleta e tudo Bicicleta e tudo A igreja de Madeira Bicicleta e tudo A igreja de Madeira Bicicleta e tudo Bicicleta e tudo Bicicleta e tudo Bicleta e tudo Bicleta e tudo Estacionadas no banco Ora, então vamos lá visitar o mosteiro de Sapanta Perry Sapanta Perry Tipo, para esta estradinha, deste bosque É lindo É lindo aqui Bosque? Muito bonito o bosque Estamos bosqueando Olha quanto é urso aqui, hein? Ah? Tem urso aqui Ah, pois é, eu vi lá naquele restaurante lá, é um urso... De pau De falhado, de falhado não, é só um pouco dele lá na parede É enorme Vamos entrar no mosteiro Diz, tem aqui um parque... Ah, mas então eu não vou estacionar o carro aqui, não? Ah? Eu não vou estacionar o carro aqui Ah, bom, bicicleta Olha o mosteiro lá, hein? Eita... Olha o mosteiro... Sabe que bonita maneira como eles trançam esse pó? É, o colhado é tudo em madeira É, o colhado é tudo em madeira Parece, parece escama de peixe Madeira Isso é cipó Não é nada, isso é madeira Ah? É madeira Pronto, olha aqui, aqueles tranços que estão aqui Aqui, olha... O sino chão Ah... Trançado Eu não sei se dá para você mostrar os detalhes desse teto. Os detalhes desse teto, não sei se dá. Acho que não dá. Isso é ripinhas de madeira, trabalhadas nas pontas, que dá o aspeto de escama. Olha que é alto e ele é todo em madeira, é todo em madeira, excepto aqui a base que é pedra, mas a partir deste primeiro nível é madeira, esta escada é caracol, ali para uma posição a favor do sol. Estão aqui abaixo, é que devem ser tão pesados que se pôr lá em cima que for tocar a madeira cai. Ai ai, esse é o mosteiro, aqui é a igreja, é o mosteiro. Tem mais uma. Tem mais uma. Isto também tudo é madeira, tudo é madeira trabalhada. Ali também, essa casa é tudo madeira. O colhado é madeira, mesmo é madeira. Chegou, a Abigail chegou. Quase que eu estava chegando a casa quando ela chegou. Vamos embora, pelos bosques da Roménia. Vamos passar pelo portal. Vamos passar pelo portal. Pelos bosques da Roménia. O portal ficou lá atrás. Olha para este cavalo. Caramba. É um barco. Não sei quem é um reprodutor. É uma casa particular. O mosteiro é para lá. Olha essa mata. Vamos visitar este Nuna Manastireia de Sapanta Perin. Perin. Bom.